Meu querido pai Sozinho, diz-me meu querido paizinho O que te causa desgosto Eu sei, eu noto Que estás muito cansado Meu querido pai adorado É teu filho que está a falar Quero saber qual é a tristeza que existe Não te quero ver tão triste Porquê que estás a chorar? Quando te vejo tão triste desse jeito Sinto estremecer o meu peito E o pulsar do meu coração Meu querido pai Tanto passou para me criar Agora é vez de olhar por ti Essa é a minha obrigação Não tenhas medo Meu belinho adorado Estarei sempre ao teu lado Não te deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue Meu paizinho Não te deixarei sozinho Não tenhas medo, meu pai O que sofreste quando era uma criança Não me sai mais da lembrança Teu carinho, teu cuidado Hoje sou homem Hoje sou homem Segui o meu caminho É vida e estás velhinho Mas estou sempre ao teu lado Mas estou sempre ao teu lado Meu querido pai Teus passos longos silenciaram Teus cabelos branquearam Teu olhar escureceu A tua voz que quase não se ouve mais Não tenhas medo, meu pai Quem cuida de ti sou eu Oh meu paizinho Por favor não chores mais Sabes que eu não te deixarei nunca sozinho Eu sou o teu guia Sou o teu tempo Sou o teu espaço Sou o teu rosto Sou o teu braço Sou o teu filho abençoado Oh meu paizinho Por favor não chores mais Sabes que eu não te deixarei nunca sozinho Abandonado Eu sou o teu guia Sou o teu tempo Sou o teu espaço Sou o teu rosto Sou os teus braços Teu filho abençoado Olá e então uma linda mensagem aqui Para todos os pais deste mundo Todos os bons pais deste mundo Um beijinho também muito especial Para vocês que estão sempre aqui A acompanhar os vídeos É verdade Através de lajinha oficial No Facebook No Instagram No Youtube E agora também no TikTok Convido os vossos amigos E olha Enviem esta linda música Para que ela possa chegar Muito, muito longe Muito obrigado a todos E até ao próximo vídeo Beijinhos